Essa sonzera aí vai pro meu amor, Aline! A CIDADE NO BRASIL 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 Pedido de lá, aperta aí O bicho vai pegar Vai começar a me sentar 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 Oh, girls, they wanna have fun Oh, girls, they wanna have fun Girls, they wanna Wanna have fun Girls, wanna have Can, can, can Nacional They wanna have fun They wanna love Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Por quê? Por quê? Por quê? Te he dejado todo sin mirar atrás Aposté la vida y me alejé ganar Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo Te grito A cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño Te olvido y te amo Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo Te grito A cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño Te olvido Y te amo Te extraño Te extraño Te extraño A CIDADE NO BRASIL 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 É pra viajar! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que sai do refrão dessa aí? Bora lá dançar! Quero ouvir a galera aí, vai! Mamma, mamma, mamma! Eu não quero ir para casa, não acredito em você, não acredito em você, não acredito em você, sem você, oh, você sete meu heart on fire! Me tira e bota! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Será que é o nome da mulher? Xana! Vamos recordar! Xana! Você é rei, você é ruim Você é me sedica, eu tenho ruim Olha a Xana aí! Xana! Xana! Going back west Yes, I know I'll make it all right Going back west Where my music's playing all night Going back west I think I'll do alright Going back west Yes, I know I'll make it all right Música 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 Marina Música 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 Música